Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, pra falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso, Libertadores 2023, segunda rodada, concluída, né? E o canal Resenha com Magalhães vem fazer aquele resumo do que aconteceu nesta rodada, com vitórias, derrotas, empates, como está a classificação dos grupos e os brasileiros. Então eu já peço logo a você, meu amigo torcedor brasileiro que tem o seu time disputando a Libertadores, aquele torcedor que o seu time não está na Libertadores, está secando algum time brasileiro na Libertadores, e também aqueles meus amigos intergaláticos, ETs, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só pra lembrar, pra falar de futebol, pra falar de política e de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, que eu estiver vendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado do Compartilhar. Valeu? Então vamos lá, galera. Vamos aqui, primeiramente, pra classificação. Ah, antes de eu falar da classificação, deixa eu explicar uma situação pra vocês. Amigos torcedores, infelizmente, eu não consigo ver todos os jogos. Eu não tenho equipe pra fazer isso. Aqui é o canal de um só. Tem canais aí que parecem emissoras de televisão. Pô, legal, cara. Cria eu o poder. Mas eu não tenho esse poder de ter um canal com essa estrutura. Quem sabe um dia. Então, esse canal é um canal que eu criei muito mais pra satisfação própria, muito mais pra deixar a cabeça mais leve dos problemas do dia a dia. Mas não é o que me sustenta. O que me sustenta é o meu trabalho, é o meu ofício, na qual eu já expliquei diversas vezes. Eu trabalho longe de onde eu moro, bem longe. Então, quando eu vou pro meu trabalho, eu fico dois, três dias lá. Esses dois, três dias, dificilmente eu consigo ver jogo e muito menos gravar. Então, tem jogos importantes que, infelizmente, eu não vou poder ver. Sei que tem torcedores que falam, Pô, Magalhães, teve o jogão, você não fez. É por causa disso, cara. E um outro detalhe que eu tenho que falar. Quando eu estiver em casa, eu vou conseguir. Fazer esses vídeos. Eu consegui, vou ver o jogo, faço, na hora. Mas não adianta eu chegar em casa dois dias depois e fazer o vídeo. Ninguém vai. Ninguém vai assistir. Porque já passou, já está pensando em outra cor, já está pensando em outro campeonato. Então, cara, eu peço, desculpa aí os amigos de vez em quando reclamam, mas é uma questão de tempo, tá? É uma questão de tempo mesmo. De eu estar ou trabalhando, ou em casa. Quando eu estou em casa, dá. Mas quando eu estou trabalhando, fica muito difícil eu fazer os vídeos. Queria eu, mas, infelizmente, não dá. Um dia, quem sabe, eu vou ter o tempo integral aqui para o canal. Aí vai ficar mais fácil. Mas, por enquanto, ainda não dá. Queria ter visto o jogo da final da Copa do Nordeste, primeira partida da Copa do Nordeste, entre Ceará e Esporte. Eu não consegui ver, não consegui fazer o vídeo. Era um jogo que eu queria muito ter visto. Muito ter visto. Mas, infelizmente, eu não consegui. Então, eu peço desculpas. Eu sei que torcedores do Esporte, do Ceará, provavelmente vão falar, Pô, uma galera não fez o vídeo, mas é porque eu estava trabalhando e não consegui ver. Beleza? Então, vamos lá, galera. Depois da explicação, vamos lá. Vamos aqui, grupo a grupo da Libertadores. No grupo A, que é o grupo do Flamengo, o Racing é o primeiro colocado com seis pontos, o Flamengo é o segundo com três, o terceiro é o Alcas, também com três, e o quarto é o Jublense com zero. O Flamengo tem a oportunidade de ficar com o mesmo número de pontos do Racing. Quando se enfrentarem, vão se enfrentar agora na terceira rodada, o Flamengo ganhando, o Flamengo encosta no Racing. O Flamengo perdendo, o Racing abre uma boa vantagem, dificilmente vai perder a primeira colocação, e o Flamengo vai ter que brigar aí, principalmente com o Alcas, pela segunda colocação do grupo. Mas o Flamengo, depois de uma estreia muito ruim contra o Alcas, conseguiu vencer. Vi um pedaço de melhores momentos de Racing e Alcas, cara, o Alcas deu um trabalho monstruoso com o Racing. Deu, 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 deu trabalho, não vai ser tão fácil. Ah, eles vão vir a nível do Márcio e ele vai ganhar mole. Fiquei meio surpreso com o que eu vi com o Alcas. Então, o Flamengo no grupo A está na segunda colocação. No grupo B, é o grupo do Internacional, do Inter de Porto Alegre. O Inter também está na segunda colocação, com quatro pontos atrás do Nacional. O bom é que está a três pontos na frente do Independiente. O Internacional também ainda está na briga, lutando aí pela classificação e pela primeira colocação, e vai ter também esse confronto primeiro contra o segundo colocado. O Internacional ganhando, ele passa e assume a liderança. Grupo C é o grupo do Palmeiras. Palmeiras, nesse momento, é o último colocado do grupo, mas está todo mundo com três pontos. Está todo mundo com três pontos. A diferença é que o Palmeiras tem um saldo de gols, pelo menos é o que está aqui, negativo. Tem um saldo de gols negativos. O Bolívar está na primeira colocação, o Serro Portenho na segunda, o Barcelona na terceira e o Palmeiras na quarta colocação. Todo mundo com uma vitória e uma derrota. Nesse grupo, os dois que venceram na primeira rodada, perderam na segunda rodada. Então, ficou todo mundo com três pontos. O grupo completamente em aberto. Grupo D é o grupo do Fluminense. Fluminense líder com seis pontos. Segundo colocado é The Strong. Terceiro é o River. E quarto é Sporting Cristal. Fluminense, muito bem, obrigado. E, deixa eu ver. O Fluminense é o único brasileiro líder do grupo. Essa é uma curiosidade. O único líder do grupo da Libertadores é o Flusão no grupo D com seis pontos. indo muito bem, obrigado. E, como eu falei, o Fluminense, para mim, é um dos favoritos para chegar longe, quem sabe, brigar pelo título da Libertadores. O grupo é o Corinthians, que está na segunda colocação também com três pontos. Perdeu nessa rodada justamente para o líder, o Argentino Júnior. Os dois tinham vencido a primeira rodada. E, se o Corinthians ganhasse, o Corinthians seria o primeiro, o Argentino Júnior no segundo. Mas, acabou que o Corinthians perdeu o jogo para o Argentino Júnior. Então, a gente tem o Júnior é o primeiro, no grupo E, o Corinthians é o segundo, terceiro é Independente, e o quarto é o Liverpool. No grupo F, vou pegar aqui o grupo F, não tem brasileiro, coloca qual é o primeiro, o Boca Juniors é o segundo. No grupo G, é o grupo do Atlético Paranaense. O Alianza Lima é o primeiro colocado com quatro pontos, e o Atlético Paranaense é o segundo colocado também com quatro pontos. provavelmente a diferença aí é nos cartões amarelos, porque eles estão empatados em tudo. Empate, vitória, gols pró, gols contra, ou seja, tudo igual. Provavelmente é os cartões amarelos que estão fazendo essa diferença. Então, Alianza Lima é o primeiro colocado, o Atlético Paranaense é o segundo, o Libertal é o terceiro, o Atlético Mineiro é o último colocado. O Galo é o último colocado. é o grupo provavelmente mais difícil de todos, mais equilibrado. Rapaz, ainda dá para o Atlético Mineiro, mas os dois primeiros já abriram quatro pontos, faltam quatro rodadas. Ainda dá para o Atlético? Dá, mas tem ganho de todo mundo. Não pode mais perder. A margem para o Atlético Mineiro acabou. Tem que ganhar. Por isso que eu falei, rapaz, grupo que tem dois brasileiros é complicado. É muito complicado. se o terceiro jogo for entre, se a terceira rodada for entre os brasileiros, beleza, que eles ganham as duas primeiras e chegam no terceiro jogo, de repente, para empatar. Agora, do jeito que foi, irmão, os dois poderiam se enforcar. Acabou que isso não aconteceu, o Atlético Paranaense se deu bem, o Atlético Mineiro se deu mal. E no grupo H, também não temos brasileiros. é o Atlético Nacional, que está com seis pontos, o Olímpia com quatro, o Melgar com um e o Patronato com zero. Então, dos brasileiros, o único que é líder do seu grupo é o Fluminense. Temos dois brasileiros na quarta colocação, isso é curioso, Palmeiras e Atlético Mineiro, dois gigantes do futebol brasileiro. na última colocação, na quarta colocação, e os outros brasileiros estão na segunda colocação, que é o Flamengo Internacional, Corinthians, Atlético Paranaense. Todos esses na segunda colocação, são seis times, se não estiver enganado, são sete, é, porque tem o Atlético Mineiro no grupo. estão dois times na última colocação e um, dois, dois, três, quatro na segunda e dois na última colocação. Um na primeira, dois na última e quatro times na segunda colocação. Isso é curioso. Segunda rodada, apenas um brasileiro na liderança, talvez essa libertadora seja mais difícil do que a das últimas quatro, né? 19, 20, 21, 22. De repente, essa aí está sendo mais, mais complicada. E ter dois brasileiros na última colocação também é bem curioso. Então, vamos agora para os confrontos que tivemos nessa segunda rodada. Tivemos o Fluminense vencendo o The Strong em casa por um a zero. O jogo que poderia ter sido mais foi basicamente um ataque contra a defesa. Tenho um vídeo aqui no canal. Um a zero, o Fluminense, o que merece, o que mais importa é os pontos. O Fluminense fez os três pontos e por isso é o líder. Tivemos o Internacional que na primeira rodada empatou e agora ganhou do 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 Paranaense contra o Atlético Mineiro. O Atlético Paranaense 2 e o Atlético Mineiro 1. Foi um jogo onde também o vencedor, na minha opinião, o que mais importou para o vencedor foi a vitória do que o desempenho. Se a gente for pegar números em relação em desempenho, impressão que dá que o placar foi injusto, mas o placar foi justo dentro do que os dois times proporam, principalmente porque o Atlético Paranaense fez do 2x0, então ia segurar mesmo, acabou ficando dentro de uma normalidade, a forma de jogar. O Atlético Paranaense consegue um grande resultado e coloca o Atlético Mineiro em uma situação muito complicada. Se tivesse sido ao contrário, quem estaria na situação complicada seria o Atlético Paranaense, Atlético Mineiro duas rodadas, nenhum ponto. A coisa ficou feia para o Atlético Mineiro. Ainda dá, ainda tem time, dá para ganhar mais quatro, mas vai ter que jogar bola e contar um pouquinho mais com a sorte que a sorte também não está muito do lado do galo, não. O Atlético Paranaense está indo ali, o grupo não é fácil, o grupo é complicado, não é o líder, o líder é o Alianza Lima, mas dá para reverter e dá para os dois brasileiros avançarem ainda para a exeitar de final, mas foi um jogo típico de Libertadores e o Furacão levou a melhor. Temos o Cadê? 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 Pá, pá, pá. O Flamengo que estreou o Sampaoli, o Flamengo já tinha estreado no Campeonato Brasileiro, tinha vencido, sem o Sampaoli, o Sampaoli só na arquibancada, agora efetivamente o Sampaoli na beira do campo. O Flamengo jogou bem diferente do que vinha jogando, continuou jogando mais ou menos com três zagueiras, eram três zagueiras quando atacava, quando se defendia fazia duas linhas de quatro, mas quando atacava fazia uma linha de três, fazia um três, dois, cinco para atacar e se defendia no 4-4-2. Fez uma boa partida, ganhou num blenso de dois a zero, mas poderia ter sido três ou quatro a zero. Alguns jogadores se destacaram, como o Marinho se destacou, o Pedro Monstro, o Gerson foi bem também, quem para mim foi muito mal, está completamente perdido numa fase das piores, é o Gabigol. do jeito que está ali o Gabigol vai para o banco, não tem como, ele não consegue fazer as funções, ele não é o melhor centroavante do Flamengo no momento, é o Pedro, ele não é um cara de armação, de armação, o Rascaeta e o Fitor Ribeiro são muito melhores que eles, pelo lado do campo, dificilmente ele vai conseguir fazer o que o São Paulo quer e o Marinho consegue fazer, até porque ele já sabe o que o São Paulo pede para ele, então fica mais fácil, o Gabigol não vai ter jeito, ele vai amargar o banco, eu não sei se ele vai conseguir se manter ali só com o nome e com a história no Flamengo, mas o Flamengo teve uma grande vitória e mais, uma esperança, uma esperança para a torcida do Flamengo que aqueles momentos ruins estão indo embora, então 2x0 o Flamengo está na briga ali, lógico, o seu oponente direto é o Racing está com 6 pontos, mas o Flamengo ainda tem um próximo jogo aí, quanto o Racing, quem sabe ganhando esse jogo fica na liderança ou fica pelo menos ali com o mesmo número de pontos do Racing. Tivemos o Corinthians jogando em casa contra o Argentino Junior, briga dos dois times que venceram na primeira rodada e acabou o Corinthians perdendo, caindo o treinador, o Cuca assumindo, pichação no muro, ou seja, todo mundo reclamando, o Corinthians ganhou a primeira, perde a segunda, já vira uma crise monstruosa, mas já estavam reclamando muito do Corinthians porque não chegou a final do Campeonato Paulista e acabou perdendo para o Argentino Junior que é o líder da competição do seu grupo com 6 pontos. Poderia ser o Corinthians. Essa derrota do Corinthians tomare que não custe uma classificação, porque senão vai ficar bem pior. mas o resultado realmente não foi bom, mas lógico, estamos apenas na segunda rodada, faltam 4, mas você perder em casa para um adversário direto é sempre muito ruim. É o mesmo caso de, no caso de Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Se o Atlético Paranaense perde, seria complicado que o próximo jogo seria em Minas, mas como a Furacão ganhou, ele fez a parte dele. Corinthians não fez a parte dele. Tivemos também o Palmeiras ganhando de virada do Serro Portenho. Serro Portenho foi o time que acabou eliminando Fortaleza na pré-Libertadores. O Serro Portenho dificultou demais, demais o Palmeiras. O Palmeiras teve trabalho, ganhou de virada, ganhou de virada, muita reclamação de arbitragem, sobre gol, sobre favorecimento ao Palmeiras, mas o Palmeiras conseguiu virar porque o Palmeiras igual o Flamengo tinha perdido a primeira partida. Se perde a segunda ou empata começa a se complicar e mesmo assim o Palmeiras é o último colocado no seu grupo, mas está todo mundo com três pontos, então está todo mundo em aberto. Então foi uma vitória super importante, super importante para o Palmeiras nessa caminhada. Quase que perde. E foi só dos brasileiros. O Atlético foi libertar um, Alianza Lima a dois, ganhou fora de casa Alianza Lima, olha. O Atlético Nacional ganhou de 3 a 1 do Melgar, o Racing ganhou de 3 a 2 do Alcas, é o que eu falei do grupo do Flamengo. O jogo foi apertado, o Racing Alcas, muito apertado, o Racing meteu 2 a 0, o Alcas empatou de 2 a 2 e depois o Racing conseguiu fazer 3. Então, jogo bem apertado. O Colacolo venceu o Monagas por 1 a 0, o Barcelona venceu o Bolívar por 2 a 1, o Nacional venceu Independiente Medellín por 2 a 1, o River Plate venceu o Sporting Cristal por 4 a 2, o Independiente Del Valle venceu 2 a 0 o Liverpool, o Boca Juniors venceu o Deportivo Pereira por 2 a 1, o Olimpia venceu por 1 a 0 o Patronato e os outros dois jogos foi aí 2 brasileiros. Então, para mim, o jogo mais especial desse aí foi Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Tivemos a derrota do Corinthians, tivemos a virada do Palmeiras num jogo bem complicado, ou seja, a rodada de jogo mais tranquilo foi o do Fluminense que foi um ataque contra a defesa contra o Destron o jogo do Flamengo também foi relativamente mais tranquilo o do Internacional que ganhou de 1 a 0 não posso falar que infelizmente eu não vi o jogo mas acho pouco provável o jogo do Internacional ter sido mais tranquilo do que do Fluminense e do Flamengo. E Atlético Paranaense e Atlético Mineiro foi um jogo pesado e o jogo do Palmeiras também foi um jogo bem complicado uma vitória deverada. Então, o único brasileiro a curiosidade o único brasileiro 100% na competição é o Fluminense é galera o Fluminense 100% na competição e dois brasileiros na lanterna do grupo Atlético e Palmeiras. Vamos lá Brasil tem que melhorar vamos manter hegemonia aqui na Sul Americana vamos fazer uma final brasileira no Maracanã de novo já tivemos Palmeiras e Santos que foi aqui no Maracanã que nós estamos enganados onde deu Palmeiras vamos ter de novo dois brasileiros na final se Deus quiser um grande abraço até mais valeu